Oi meus amores, hoje eu vim aqui para um vídeo que chama nada de recuperação. O ano já começou, mas a gente sabe que agora vai começar a época de provas e a gente não pode ficar de recuperação. Quer dizer, poder a gente pode, mas não existe recuperação. Só que é melhor evitar, né? 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 Bem, então se você quer saber sete diquinhas básicas que eu uso na minha vida para não ficar de recuperação, é só você continuar assistindo o vídeo até o final que tá super legal e tá muito calor aqui, Deus. E é isso. E já dá um like no vídeo pelo calor que eu estou passando, mas vamos lá, né? Porque eu tenho que ajudar vocês a não ficar de recuperação no final do ano. Para vocês poderem passar o dia assistindo meus vídeos. Primeira coisa, não acumule lições de trabalhos. O ano passado eu fiz muito isso. Eu tinha duas semanas e eu deixava para fazer na última semana. Agora, tipo, eu tenho... Acho que uns quatro ou cinco trabalhos para entregar na semana que vem. E eu já fiz todos, só falta imprimir, assim, porque eu tenho impressora, mas ela tá sem tinta. Então eu tenho na longhouse, então só falta imprimir. O resto tá tudo pronto, mas falta terminar uma maquete também. Mas a maquete eu tô deixando para terminar quando meu pai tiver, que ele me ajuda. A segunda é caderno organizado a tudo. Então, eu vou pegar o meu caderno aqui para vocês verem como eu fiz com o meu caderno esse ano. Tá? Os full shifts estão amassados, mas eu vou trocar ele quando o bimestre acabar. O que eu fiz? Eu era muito desorganizada. Não, não era muito assim, tá? Mas, tipo assim, eu ficava perdida. Demorava mil horas para achar uma matéria no caderno. Então, o que que eu fiz? Eu comprei vários post-its desses menorzinhos, porque eu tenho desses grandes. Então eu comprei vários post-its desses menorzinhos, porque eles são melhores, cabem nas folhas e tals. Então eu comprei, para usar na escola, eu comprei rosa e verde. Para ficar em casa, eu peguei amarelo. Amarelo e rosa, eu acho. Não sei. Não tenho certeza. Ah, amarelo e laranja. Então aí eu comprei post-its. Esses aqui eu falei no vídeo de material escolar. Cai no chão. Aí o que que eu fiz? Esse post-it que eu vou mostrar para vocês agora, ele tá vazio. Só que tinha outro colado aqui, que era com tudo que eu tinha de trabalho e lição para fazer. Mas como eu já fiz, eu tirei ele. E agora ele tá colado no meu computador. Que é esse post-it aqui. Aí tipo assim, a professora passa um trabalho hoje e eu tenho que entregar até semana que vem. Eu anoto, trabalho de história, data, eu coloco a data. E aí conforme eu vou fazendo, eu vou riscando. Aí quando eu já tiver terminado tudo que eu tenho para fazer nesse post-it, quer dizer, na hora que eu vou fazer essa pesquisa no computador, se tem que passar por Word, alguma coisa assim, eu pego e colo ele na tela do computador ou perto do teclado para eu saber que eu tenho que fazer aquilo. E aí eu coloco o novo para me anotar. O que que eu fiz esse ano também? Deixa eu achar aqui. Eu sempre ando com uma folha de papel ao máximo, porque eu sempre tenho que anotar alguma coisa, então eu sempre tenho. Olha, eu vou abrindo uma matéria qualquer aqui, português. Não. História, vamos lá. Ó, por exemplo, tá aqui, história. Aí eu coloquei vários post-its, por exemplo, ó. Português, história, geografia, que me interessa, educação física, ciências, inglês. Tem uns post-its enfiados dentro aí, que depois eu mostro para vocês. E aí, cada... Eu coloco sempre data, né? Ah, vá. Pululinha, que é essencial. E eu gosto mais de escrever de caneta. E branquinho é uma coisa que não pode, mas é fácil, enfim. Deixa eu ver outra coisa de organização. Todo caderno tem isso aqui, né? Pera aí. Só que eu não notei nada ainda. Aí, tipo, aqui tem provas e trabalhos, e a data que você tem que entregar, ou tem prova. E aí... Eu sempre... Sempre... Aqui não tem nada anotado, porque eu não tive prova ainda. Os trabalhos eu anotei no post-its, no começo do caderno. Mas as provas eu vou sempre anotando aqui, porque eu anoto na agenda, eu perco a agenda, eu não sei onde enfiei, enfim. Eu esqueço de anotar, eu tenho muita preguiça de ficar tirando a agenda da mochila toda hora para pegar e anotar. Então, se eu anotar aqui, eu já estou na matéria, então é mais fácil. Só que aqui embaixo tem anotações, e por exemplo, ele fala que... Pelo menos o professor de ciência, ele tem muito isso, do tamanho da letra que você tem que fazer o trabalho. Se ela tem que estar em itálico, em negrito, então ele sempre coloca isso. E aí eu sempre anoto para mim nunca esquecer. Ah, aqui, ó. Eu coloquei, ó. Trabalhos, células, e aí eu coloquei a data, viu? Eu esqueci de colocar no trabalho, mas aqui tá. Aí o que é importante, por exemplo... Tem a apresentação de algum trabalho, alguma coisa que eu tenho certeza que eu vou esquecer, eu anoto. Aí aqui se, tipo, tem algum... Aqui eu coloco geralmente, tipo, o horário das aulas, mas não tá. Aí aqui, tipo, eu coloco, sei lá, alguma coisa sobre a matéria que eu esqueci de anotar, ou as questões que faltam terminar. Aí geralmente eu coloco de lápis. Geralmente você só trabalha com a nota de caneta, porque o espaço é maior. Mas aqui embaixo eu sempre coloco de lápis, porque aí dá pra me apagar e escrever de novo. Então... Meio que essa é a minha forma de organização, assim. Por enquanto eu tenho... Ah, tem caderno de matemática também, mas ele não está aqui. E eu sempre guardo os trabalhos numa pasta, num saquinho assim. Esse aqui eu não vou mostrar, porque eu achei que eu devia ter feito melhor, mas aqui não deu tempo. Então eu só tô com esse caderno, e um caderno de uma matéria aqui pra matemática, porque eu não gosto de misturar matemática com as outras matérias. Então eu tenho esse caderno e outro que eu já mostrei no vídeo de material escolar. Então mais ou menos é assim que eu me organizo. Terceiro, evite problemas ou assuntos nada a ver. Quando você tá estudando, esquece tudo que tá acontecendo ao redor do mundo. Quando você vai pra escola, esquece todos os assuntos nada a ver. Esquece seus problemas, esquece tudo, gente. Porque senão se você não se focar, vai acontecer uma coisa chamada falta de atenção. Eu juro pra vocês, é difícil isso acontecer, mas às vezes eu me paro pensando na vida e olhando pro professor. E aí tipo, eu tô pensando na vida, sabe? Eu tô, sei lá, aliás, eu tô prestando atenção, eu tô pensando na vida. Mas é a vida. Quarto, aproveite o tempo livre pra estudar e fazer visitações e trabalhos. Gente, eu sei, poxa, ainda falta um mês pra eu não entregar aquele trabalho. Só que o que custa você fazer ele agora pra ficar o resto do mês livre, gente? Eu sei, eu não faço isso toda vez. Mas quando eu, tipo assim, eu já gravei todos os vídeos que eu tenho pra gravar, gente, tem tudo que eu tenho pra editar, já vi tudo que eu tenho pra ver. Só pra um trempinho, só pra um tempinho ali eu faço. Porque deixar tudo pro último dia nunca deu certo. Principalmente pra mim, que só chego em casa meia noite, praticamente meia noite. Então como é que eu vou dar conta de fazer o trabalho no último dia? Meia noite. Foi isso que aconteceu na última semana. Porque eu tive que, eu saí, a professora passou o trabalho na quinta pra entregar na quarta, pra entregar na sexta. Eu podia ter feito na quarta noite, mas eu não fiz, porque eu não estava em casa, eu cheguei já era meia noite, porque foi ajudar minha madrinha. E aí eu, na quinta-feira, eu fiquei toda embolada, cheguei em casa já era 11 horas da noite, e fiquei até as duas fazendo trabalho, não dormi nem uma hora direito. Então é tenso, mas não façam isso. Quinta, preste atenção nas explicações. Quem faz isso? Às vezes eu saio fora, assim, do mundo das explicações, e fico pensando como vai ser minha vida no futuro, no meio da aula mesmo, né? Mas não faça isso, gente, porque eu acho assim, quem presta atenção na explicação, por mais que não tenha entendido tudo, não tenha ido perguntar pro professor, você vai lembrar de alguma coisa, mesmo que você não tenha entendido na aula, você vai lembrar de alguma coisa na hora da prova, na hora de fazer um trabalho, isso vai te ajudar, mas geralmente não é isso que acontece, a gente sabe, porque muita gente não presta atenção. Ah, outra coisa, tira as dúvidas, estude o que você não gosta também, porque geralmente a gente estuda só o que a gente mais gosta, a gente foca no que a gente mais gosta. Eu gostava muito de história o ano passado, mas eu não sei por que eu não tô gostando tanto de história esse ano, deixa eu ver se eu tenho o livro de história aqui. O livro de história desse ano é esse aqui, e eu não tô gostando muito, o livro do ano passado tinha menos atividade, com certeza, as respostas eram maiores, mas tinha menos atividade, então tipo, tinha oito atividades em cada página, mas tinha uma resposta de um tanto assim, só que tinha menos atividade, e eu achava as do ano passado muito mais fáceis, a professora disse que esse aqui tá tudo no livro, é mais fácil, mas eu não achei muito, quer dizer, a gente ainda tá no primeiro, segundo capítulo, não sei, então, mas esse ano eu não gostei, muito do que o livro aborda, sabe? Então, não sei se a história vai continuar sendo a minha matéria preferida. Agora, uma coisa que eu gostei muito foi o livro de português, que ele sempre tem algumas coisas muito legais, eu falei do trabalho do blog, sobre o bullying, então ele sempre tem uns trabalhos muito legais, embora português não seja a minha matéria preferida, nunca, mas tem umas coisas muito legais no livro, eu acho que quando o livro prende a atenção do aluno, a aula, sabe, os alunos se focam mais, quando eles têm projetos interessantes. O livro de geografia, eu também achei que tem muita, tipo, perguntas difíceis, sabe, não sei explicar, não é que é difícil, tipo, eu consegui responder, mas, tipo, não é que é difícil, é que é muito diferente do que a gente tá acostumada há três anos, então, não sei. Mas, eu acho que a gente tem que focar no que a gente não gosta também, igual a matemática, ano passado eu deixei matemática, tipo, em último plano, mas esse ano, tipo, eu já, eu revisei algumas coisas que a gente aprendeu na sala, enfim, mesmo assim, matemática de longe, assim, eu não sou boa, então. E a última, estude antes, bem antes da prova, porque, assim, não vou falar pra vocês, ah, eu estudo uma semana antes, não, minha escola manda o cronograma uma semana antes, mas eu nunca estudo uma semana antes, eu estudo, tipo, um, dois dias antes, mas, comece a estudar uma semana antes, a sua escola manda o cronograma uma semana antes, da primeira prova, porque se você salvar em uma, já tá bom. Mas, assim, ninguém faz isso exatamente, esse ano a gente vai ter, tipo, duas, três provas em um dia, e, gente, isso é muito chato, cara, porque eu acho, assim, sinceramente, tem uma escola que o Carol Pinheiro estudou de inglês, nos Estados Unidos, que eles não tinham prova, a prova era, tipo, oral, assim, a professora conversando com os alunos, e a partir do que ela perguntava, você respondia, ela via se você tava preparada ou não, e, sinceramente, eu acho muito melhor, assim, porque, assim, eu não acho que prova mede conhecimento de ninguém, porque você pode ser super, ultra, mega, hiper aluno, e chega na hora da prova, você tá com problema na sua vida pessoal, e tirar vermelha, que foi o que aconteceu comigo, em várias provas, não vou citar ano, nem nada, mas eu tava com muito problema pessoal na minha vida, e eu tirei muita nota vermelha, eu não fiquei com nota vermelha no boletim, desculpa, gente, eu tirei muita nota vermelha nas provas, porque eu tava com problema pessoal, e eu não queria falar isso pro mundo, então, isso ficou guardado pra mim, eu não cheguei na professora e falei, olha, professora, eu tô com isso, com isso, com isso, minha vida tá acontecendo isso, 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 então, desculpa por ter tirado a nota vermelha, não era bem assim, o ano passado, eu lembro que eu tirei muita nota vermelha, acho que no segundo semestre, porque a minha avó tava doente, e a última coisa que eu quero no mundo, vai ficar sem a minha avó, as duas, embora eu seja mais brudada com uma, desculpa, gente, não borra a maquiagem, meu avô tava doente, meu avô tava internado, também a última coisa, desculpa, a última coisa que eu quero no mundo, é perder meu avô também, eu não tenho avô, então eu não quero perder o único que eu tenho, peraí, gente, desculpa, mas eu não aguentei, voltei, voltei, então assim, não foi o ano passado, mas o meu pai foi demitido, e eu perdi metade das, tipo assim, não perdi minha casa, nem meu carro, nem nada, mas digamos que eu tinha tudo o que eu queria, e eu perdi tudo isso, minha madrinha tava doente também, e assim, quem vai querer perder a madrinha? sabe, quem me vê, desculpa gente, eu vou ter que falar, quem me vê nos vídeos, acho que a minha vida é perfeita, ah, nossa, volta, volta, eu perdi metade dos meus amigos, eu tava passando por uma situação muito difícil, eu não contei isso pra ninguém, nem vou contar, e eu borrei minha maquiagem, eu tenho certeza, quem me vê nos vídeos, acha que a minha vida é perfeita, que a minha vida é maravilhosa, que eu sou uma bonequinha de porcelana, que não passa por nenhum problema, mas não é bem assim, gente, sabe, não tem nem como explicar, mas às vezes o aluno pode ser o melhor possível, e ele vai mal na prova por causa dos problemas pessoais, isso já aconteceu comigo, então não faz o que eu fiz, vai lá e conta, fala que você tá com um problema pessoal na sua vida, explica, porque eles vão te entender, sabe, a minha vida, eu só chego em casa de noite, e muitos dos meus trabalhos já foram totalmente horríveis, por não ter tempo de ter feito, eu queria ter feito melhor, mas eu não vou deixar de dormir pra fazer um trabalho, sabe, eu tô ficando a ponto de não aguentar mais, porque tipo, eu tô indo dormir 3 horas da meia, pra acordar 4 e meia, fazendo trabalho, e aí as pessoas culpam o meu blog e o meu canal, mas eu não tô nem fazendo coisa de canal, nem de blog, sabe, e eu não posso falar pra minha mãe, pare de trabalhar, pra eu conseguir dar conta das minhas coisas na escola, eu não posso, sabe, minha avó, muitos dos meus trabalhos são pesquisas, então tipo, não tem como eu fazer lá, porque lá não tem internet, e a minha mãe não tem dinheiro pra pagar internet, todo lugar que eu for, sabe, então assim, quem me vê nos vídeos, nossa, essa menina é perfeita, a vida dela é linda, não sei o que lá, tem tudo que ela quer, tem uma casa chique, não gente, vem passar um dia na minha vida, que você vai ver que não é perfeita, então assim, se você tiver com problema pessoal, fala pro seu professor, fala pro seu professor, que eles vão te entender, e outra, não deixa pra estudar na hora da prova, que também não vai dar certo, gente, então é isso, eu espero que o meu desabafo não, não tenha deixado vocês com pena de mim, agora eu vou terminar de chorar, e fazer maquiagem tudo de novo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, me segue no insta, segue o blog, curte a página do face, um beijo que me acompanhe em todas as minhas redes sociais, um beijo, pra você que pensa que a minha vida é perfeita, ela não é, tá bom? Muitos dos vídeos eu já parei, ou não postei, porque eu comecei a chorar na metade, viu? Porque são histórias muito complicadas, e que eu não queria que ninguém passasse, então é isso, um beijo, e até mais, tchau! Tchau!